São 11 horas e 4 minutos, nós vamos começar esta edição do Agora trazendo um assunto de extrema importância e que diz respeito às alternativas econômicas para o Estado. Quando a gente fala do Amazonas, quando a gente principalmente... É interessante que o Cris já mostrou ali a Márcia Lajmar e é interessante que a gente vai discutir isso profundamente aqui, viu Márcia? Porque eu quero falar de turismo. E quando a gente fala de turismo, quando a gente fala principalmente de turismo como uma alternativa econômica, a gente também precisa de infraestrutura para que isso efetivamente aconteça. Igualzinho como a gente tem no nosso distrito industrial, que até hoje tem problemas de infraestrutura, mas que está ali. Na hora de se instalar uma fábrica, por exemplo, tem que ter uma avenida, tem que ter uma rua de acesso, tem que ter o mínimo de incentivo para que aquilo possa se desenvolver. No entanto, apesar de termos um potencial enorme, as coisas por aqui não andam muito bem. Na região metropolitana é pior. Pois é, Amara, a gente está falando de Iranduba, que é a região metropolitana de Manaus, e a procura aí por balneários continua assim sempre, é sempre muito intensa. Só que não existe uma infraestrutura adequada para receber tanto nós que moramos aqui quanto os turistas. E apesar dessas belezas naturais aí da região, a infraestrutura deixa muito a desejar. É o que a gente vai ver agora. Põe na tela. Rio cheio, praia menor e turista insatisfeito. A gente vai consumir aqui no restaurante e ainda tem que pagar a mesa, né? E sai caro, porque se a gente unir aqui duas mesas, vai pagar 30 reais. Aí fica pesado. No balneário mais procurado de Iranduba chegou a época das vacas magras. O movimento em Açutuba cai até 75% durante a cheia. Dos seis empregados do Clemerson, ficou só a metade. O pessoal da mesa mesmo, aí o pessoal reclama de, ah, está apagando a mesa, mas é o que mantém a limpeza da praia. Porque a gente não pega nada em relação a isso, mas o pessoal que cuida da mesa é o que cuida da limpeza da praia. E em relação a tudo isso não tem nenhum incentivo. Você pode ver passar em qualquer lugar, de uma ponta a ponta, não tem nenhum incentivo aqui. Neste hostel, que é uma mistura de hotel com pousada, o conceito da arte e natureza se integram em estruturas sustentáveis. Todo o lixo é separado. Materiais orgânicos viram fertilizante para a horta. Fernanda é acadêmica de turismo e se encantou com a ideia. É bem voltado para a região amazônica esse meio de hospedagem, é bem diferente, eu gostei bastante. A estrutura tem capacidade para até 50 hóspedes e a procura tem aumentado. Mas a falta de investimentos públicos no setor impede o empreendimento de crescer ainda mais. A estrada de acesso aqui para a Praia Soutuba não é sinalizada. Ela oferece muitos riscos para as pessoas que vêm e isso nos deixa muito preocupados, principalmente quando temos eventos à noite. Outro ponto turístico de grande valor histórico para a região são as ruínas de Paricatuba. O local foi cenário para o curta-metragem dirigido por Moacir Freitas. Cineasta e apaixonado pela história de Paricatuba, ele é protagonista do Sinão. O filme conta a história de um morador de rua que se transformou no mito do Homem do Saco. Uma lenda urbana que amedronta crianças travessas. Todas as cenas foram rodadas na comunidade. Essas ruínas, ela guarda mais de um século de história. Do glamour ao clamor. O glamour foi quando ela foi, as ruínas aí, foi liceu de arte, foi escola agrícola, serviu de teatro para esse liceu de arte também, de grandes eventos. Depois foi presídio e, por fim, foi o depósito de portadores do Bacílio de Ronassim dos Ansenianos. Também em meio às ruínas, a Thais busca o melhor ângulo. A fotógrafa veio de São Paulo e se impressionou com o lugar. Para chegar aqui é um pouco intuitivo, não tem muitas placas, só bem pertinho aqui que tem uma placa. Se não conhecesse já o lugar, seria difícil chegar, né? Se tivesse alguma direção maior, talvez tivesse mais movimento. Mas todo o valor histórico e cultural que poderia impulsionar o turismo nesta região ainda esbarra em soluções básicas. Sequer tem guia para explicar um pouco de tudo isso. Aqui foi um hospital, depois um presídio. Na verdade, não tenho bem conhecimento da história, não. Uma das principais infraestruturas do turismo é a estrada e, claro, o asfalto. Só que a obra não foi concluída e daqui até a rodovia M070 ainda faltam 3,5 km. A Genor é morador antigo. Nos 20 anos de Paricatuba já viu muita coisa. Mas se espantou ao saber que a obra da estrada não havia terminado. E foram embora, não deram satisfação para ninguém. Aí a gente ficou nessa espera. História, cultura, arte. Coisas que se encontram ao longo de estradas na beira de rio. Com tanta beleza, Iranduba não encontrou soluções para transformar o potencial turístico em negócio. Lentamente o setor se mantém como pode. No improviso de um lugar naturalmente perfeito. É um desperdício, né, Amara? A gente vê essas imagens aí lindas, imagens belíssimas. E a gente discute aqui a situação dos nossos municípios do interior. Tem muito município nosso, e isso é uma característica do estado do Amazonas, onde muitos municípios, a gente às vezes, se quiser ir de barco, demora dias para chegar. Então essa distância dos municípios que a gente tem com relação à capital são enormes, muitas delas. Mas tem muitos municípios que são esses da região metropolitana, que estão bem aqui. Quer dizer, custava os olhos do poder público se voltar um pouquinho mais para esses municípios, que são atrativos e são atrações aí para quem vem de outros estados para poder visitar a gente. Dá uma olhadinha, não só lá nas cachoeiras de Presidente Figueiredo, vai em Iranduba, dá uma olhada nessas praias naturais que a gente tem aí. É importante que Manaus, que o estado do Amazonas, ele tenha essas opções, que essas opções significam muito mais gente vindo para cá e muito mais dinheiro circulando do turismo. Não só da Zona Franca, que também precisa dos seus cuidados, como você muito bem disse aí antes de a gente colocar a matéria no ar, comentando sobre esse cuidado que se precisa ter nas estradas, nas ruas ali que dão acesso às empresas da Zona Franca. Mas principalmente ver esse potencial turístico que tem o Amazonas, ver esse potencial turístico que tem a região metropolitana e incentivar essas pessoas, incentivar para que cuide da praia, incentivar, porque se tiver um incentivo melhor, não vai precisar cobrar 15 reais numa mesa? 15 reais numa mesa é muito dinheiro para quem está ali consumindo, para quem vai almoçar, para quem está com a família toda. Então se tivesse um apoio melhor, mais caprichado do poder público, isso aí já não ia precisar pagar. A gente não ia precisar ter esse custo a mais. Então é muito importante que o poder público volte o seu olhar para essas regiões, para essas cidades, para os nossos municípios, que tem um potencial turístico que basta ser incentivado e ser aproveitado, Amaral. Iranduba é um município privilegiado, Marcia Lasmá. Ele tem de um lado o Rio Negro com todas as suas características, com essa beleza natural, selvagem em muitas partes ainda, e do outro o Rio Solimões com toda a sua dinâmica, um rio maravilhoso que todos os anos muda a maneira como o Ribeirinho acaba transformando ali a vida na vargem. Enfim, tem belezas que são fundamentais para o desenvolvimento do turismo. E é um exemplo muito bom que a gente está aqui na margem direita do Rio Negro mostrando o Balneário de Açutuba, que de uns tempos para cá despontou como um grande ponte do turismo local, como um grande balneário, e que vem sofrendo muito por conta disso. Tem um impacto antrópico, o impacto das ações humanas aqui no Açutuba. É enorme e está mudando a característica desse balneário. Isso é só apenas um dos pontos de vista. As ruínas de Paricatuba, as ruínas históricas de Paricatuba, que ficam ali naquela vila de Paricatuba, um distrito de Iranduba, é outro lugar que já se teve de projeto para aproveitar aquilo ali turisticamente. Não é brincadeira. Antes mesmo da Copa do Mundo, existia projeto de asfaltamento, transformar aquilo ali num roteiro histórico e cultural. Tudo isso não saiu do papel. O que falta, Marcelo Asmar? Vou te falar o que falta. Um programa de política pública estruturante para essas áreas. Sabe o que acontece no estado do Amazonas? Ou o empresário que mexe com o turismo tem muito dinheiro, ou ele simplesmente vive no improviso. Porque aquele que tem muito dinheiro para investir, ele vai lá, constrói o hotel de selva dele, ele não vai precisar de muito apoio do governo, vai pagar as taxas inerentes àquilo que ele precisa, pega o turista no aeroporto, leva para o hotel de selva, esse turista passa por Manaus e boa parte das vezes não deixa muito dinheiro aqui, a não ser lá com o empresário no hotel de selva. É isso que a gente não quer. É exatamente isso que a gente não precisa. Iranduba, além de ter esse potencial enorme para o turismo, tem muitas outras coisas que podem ser inseridas dentro do contexto turístico da cidade e que infelizmente passam desapercebidas e não se traduzem em resultado nenhum para o município. nenhum resultado efetivo para o município. As ruínas, por exemplo, que você observava agora há pouco aqui nas imagens, levam para os moradores da comunidade sequer. Não geram nenhum tipo de renda, não geram nada de receita. Olha, vou ser muito franco, eu espero que isso realmente mude. Existem projetos aí do governo do estado que dizem respeito ao financiamento mais popular, o Banco do Povo que vai financiar de maneira popular esses pequenos empreendedores, inclusive na área de turismo. Olha só, por exemplo, volta essa imagem aí, Cristiano Loureiro, volta essa imagem aqui dessa casinha aí na beira do rio. Isso aqui fica em Paricatuba. Olha a infraestrutura, Marcelo Asmar. Um lugar perfeito, bonito, rio negro cheio, ali na beira do rio, mas infelizmente não tem ninguém, não tem política estruturante. Não tem política estruturante. Uma coisa é cobrar, por exemplo, por uma mesa lá em Copacabana, que muita gente, o amazonense sempre gosta de fazer essa relação, né? Nós também, muitas vezes, nos viramos de costas para a realidade do turismo local. Mas o amazonense vai para Fortaleza, vai para o Rio de Janeiro, chega lá, paga pela mesa, paga pela barraca e não reclama. Aí, quando se dirige a Açutuba, por exemplo, começa a reclamar. Esse dinheiro, Marcelo Asmar, infelizmente, ele é necessário para o proprietário da barraca. Primeiro, porque o acesso é difícil, concorda comigo? É difícil tanto para o turista quanto para o próprio empresário que está ali, o microempresário que está ali, que tem que abastecer o negócio dele constantemente. piora ainda mais porque essa distância parece que é mais difícil ainda para o poder público, que não chega em Açutuba. Para você ter ideia, lá tem coleta de lixo uma vez por semana. Então, eles têm que, de alguma maneira, transferir esse valor, onde falta o poder público, para o consumidor. E é o que está acontecendo lá. Tudo isso, Marcinha, é resultado da falta de uma política estruturante de turismo, que, infelizmente, tem sido muito ruim para a região metropolitana de Manaus. Você tem que parar de enxergar Açutuba como somente o polo ceramista do Estado. Não, Açutuba é produção de tijolo. Tanto é que o símbolo do município, que é banhado, eu acho que é o único município do Estado banhado pelo Rio Negro e pelos Solimões, o símbolo do município é uma chaminé queimando o gás carbônico o tempo todo. É a contramão, volto a dizer, é a contramão da política estruturante de um potencial que não é aproveitado e que precisa mudar. A Amazonas, tu, e agora vou fazer uma crítica bem dura, gosta muito de gastar dinheiro para ir para a Europa, para ir para os Estados Unidos, para ir para a China, para ir para o Japão, para promover feiras e participar de congressos internacionais. E eu fico me perguntando aqui quantos desses turistas, alcançados pela política de propaganda da Amazonas, tu, já estiveram aqui para deixar um real para esse povo. Mas não tem, não tem, volto a dizer. Trata-se, infelizmente, de um monopólio, que sequestra o turista direto do aeroporto, leva para o hotel de Selva e ele sequer passa no Largo de São Sebastião. O turista que passa ali no Largo, que às vezes toma um tacacá, ou que faz um passeio no Encontro das Águas, boa parte das vezes, Marcelo Asmar, chega à capital por conta própria, fazendo pesquisa, chega por conta própria. Ou seja, a política de atração desse turista para a capital efetivamente, que tem dinheiro e muito dinheiro investido pela Amazonas, tu, não se concretiza em resultado. Não adianta. Tem que, primeiro, estruturar o pequeno operador de turismo nessa região, para que depois a gente tenha aí, sim, a necessidade de divulgação. É uma pena que isso ainda aconteça. 11h17, Marcelo Asmar. É uma pena, Maralho, a gente fica aqui na torcida, para ver se alguém dá uma olhada aí nesses pequenos locais aí, para que eles sejam opções, e não última opção. Que eles sejam opções. São 11h18min, você que está aí do outro lado, Vamos embora falar aí, agora vamos trocar de assunto, vamos conversar sobre o Dia das Mães. Uma semana, falta só uma semana para o Dia das Mães, e muita gente aproveitou aí o domingo, o fim de semana, para visitar e fazer limpeza nas sepulturas dos entes queridos. E essa é a segunda data com o maior número de visitações nos cemitérios da cidade. A primeira data é o feriado de finados. A gente vai conferir agora. Põe na tela para mim. Há 32 anos, Rita vem todos os domingos ao cemitério São João Batista, visitar o túmulo dos pais. É muito isolado, o cemitério é muito grande, e você não vê ninguém, ninguém mesmo, cuidando, assim, algum guarda, alguém tomando conta desse campo santo. Já Telmo veio junto com a esposa limpar a sepultura da sogra, bem antes da data para evitar tumultos. Tinha uma antecedência, né, para tirar o mato, ninguém sabia como é que estava aqui. Agora a gente está dando uma limpeza por dentro, né, por fora a prefeitura acho que vai se encarregada de limpar, né. A Alan perdeu o pai recentemente, e aproveitou o domingo para fazer a primeira limpeza. A situação não está nada fácil, né, a vegetação está crescendo, né, principalmente com a chegada da chuva aí, né, então não custava nada eles fazerem um pouco mais, não só em volta, mas para o serviço um pouco melhor, né. Além de muito mato, a falta de segurança é um dos problemas de quem visita o cemitério Nossa Senhora Aparecida no Tarumã, o maior da cidade. Até as cruzes são roubadas, quando se faz uma de mais bonitinha, o pessoal vem, rouba e leva. As gradinhas que a gente faz para colocar com cadeado e tudo, eles tiram o cadeado, quebram e levam as gradinhas. Toda vez a gente tem que fazer novas gradinhas, cuidar, colocar novamente, ou então ficar pagando um cuidador. Mato e lixo. Mesmo assim, a saudade não abandona quem visita esses locais. É uma pena, né, o local aí onde as pessoas prestam suas homenagens, visitam os túmulos daqueles que já partiram, e é uma pena que se encontre tudo tão abandonado, né. Muitos desses túmulos aí, eu quero crer, né, que às vezes os parentes nem estão mais vivos para poder tomar conta do túmulo que está ali já, às vezes, há muito tempo. Mas, principalmente, tem que se tomar um cuidado melhor com o cemitério. Ali é o momento, nós somos um país, nós somos pessoas, somos cristãs, nós enterramos nossos mortos e acreditamos que eles estão ali para a gente prestar as homenagens, né, para visitar nessas datas aí importantes para a gente. Mas é importante que essas pessoas que estão com seus dentes ali enterrados encontrem um local organizado, pelo menos limpo e livre de tanto mato. Não dá para a gente ver desse jeito aí, essa situação e um abandono geral, né, Maral? Olha, Márcia, eu fico me perguntando, cadê o mutirão de limpeza dos cemitérios que a gente ouviu muito divulgar aí pela Semusp? Cadê o mutirão de limpeza do cemitério, rapaz? Pelo amor de Deus, será que limparam os cemitérios e o mato cresceu tão rapidamente? Porque se esse mato cresceu assim nos últimos dois meses, meu amigo, tem que fazer um estudo porque é uma variedade mutante de capim. Pelo amor de Deus. Olha, vai deixar para fazer isso na reta final, na última hora, na última semana, às vésperas do dia das mães, quando os cemitérios são muito procurados, vai deixar para fazer que é para poder mostrar que está fazendo alguma coisa. Não é por aí, não é desse jeito, tem que parar com essa propaganda e essa falsa propaganda de serviço. Tem que ter, é uma rotina e obedecer a um cronograma de limpeza. Porque hoje a imagem que a gente tem, volta aí, Cristiano, por gentileza. Hoje a imagem que se tem, volta aquela imagem lá, Cristiano. Por gentileza, vai voltando aí que quando chegar eu te digo... Aí, passa um pouquinho, passa um pouquinho. Hoje, infelizmente, está aqui, essa aqui é a realidade de boa parte dos cemitérios da capital. Tem mais mato do que cruz, já não se vê mais cruz, só se vê mato alto. O que vai falar? Cadê o dinheiro que é investido? Porque tem um departamento que cuida exatamente dos cemitérios. Cuida da limpeza, do ordenamento, dessa parte específica. E o que está acontecendo com esse dinheiro? Para onde foi esse dinheiro? Será que o gato está comendo? Porque o gato não come o mato. Porque esse começo estava limpo. Mas o gato come o dinheiro. Olha, Marcia Lasma, é um absurdo isso. Porque nós abrimos espaço na televisão amazonense, aqui no programa Agora, outro dia mesmo, nós mostramos aqui todo um cronograma de limpeza dos cemitérios que ia ser obedecido para quando chegasse a véspera do Dia das Mães estar tudo limpinho. E há uma semana, faltando apenas uma semana, há cinco dias do Dia das Mães, olha só como é que estão os cemitérios da capital amazonense. Gato não come mato, ele até chega a mastigar ali, mas depois ele bota para fora. Mas está comendo dinheiro, porque o dinheiro da limpeza não sei para onde foi. E se não foi usado, está na hora de usar. Marcia Lasma. Está na hora de usar a Amaral e está na hora de deixar isso aí pronto para receber as pessoas. Porque é um absurdo que a gente veja realmente uma semana e tem muito mato para ser catado daí, viu? A gente espera que dê tempo. São 11 horas e 23 minutos, tem telespectador na linha do programa da comunidade. Alô! Alô! Com quem eu falo? Com a Daiane. Tudo bom, Daiane? Fala de onde? Daqui do bairro Jesus Mideu. Do bairro Jesus Mideu, Daiane. O que está acontecendo aí? Que assim, aqui no bairro Jesus Mideu, na rua Galileia, a rua está completamente destruída, né? Não passa carro, não passa moto. Aí sábado teve um acidente de uma senhora. A senhora escorregou num buraco cheio de lama. Ela caiu, quebrou o nariz, quebrou a boca. Aí, em junho de 2014, o cara não conseguiu frear, saiu do carro, saiu na ladeira abaixo. Graças a Deus, eu não tinha nenhuma criança. Teve no carro do meu marido, acabou com o carro, tá entendendo? E nós queremos uma providência, que venha ajeitar a nossa rua. Qual é a rua, Daiane? É a rua Galileia. Rua Galileia, no bairro Jesus Mideu. Você mora aí há quanto tempo? Só pra gente saber há quanto tempo que essa rua está desse jeito. Eu moro aqui já faz quatro anos. São quatro anos que essa rua está assim. Fala com a nossa produção, Daiane, por favor. Olha só, Amaral, uma senhora caiu no buraco e quebrou a boca. Veja você as informações que a Daiane está trazendo pra gente lá da rua Galileia, do bairro Jesus Mideu. Há pelo menos quatro anos a rua não recebe infraestrutura, não está asfaltada. E o que tem muito lá é buraco. Muito buraco e gente caindo dentro do buraco. É uma tristeza que a gente tem aqui dessa notícia. A gente vai trazer hoje também aqui no programa da comunidade a denúncia lá do Rio Piorini, viu, Amaral? Não é a Galileia não, meu amigo. Mas é uma rua muito parecida. Coloca a imagem na tela. Ainda nesta edição do Agora tem a denúncia da comunidade. Nós vamos mostrar a situação precária de infraestrutura no Rio Piorini. Como eu disse, não é a rua Galileia, mas está muito parecido com o relato que a telespectadora acabou de contar pra gente por telefone. Essa é uma denúncia que a comunidade fez pra gente. Nossa equipe de reportagens foi lá checar de perto e olha só o que os nossos repórteres encontraram, meu amigo. Lama, buraco, mato, a rua Monte Feliz está nessa situação e daqui a pouco a gente conta isso em detalhes pra você. Por enquanto, 11 horas 25 minutos. Coloca a imagem da adolescente Rayanara de Souza Santiago, de 12 anos aqui na tela. Nós falamos sobre ela na sexta-feira e que bom que ela foi reencontrada. Assim que nós exibimos a foto da Rayanara aqui no programa Agora, que estava desaparecida lá na Compensa, zona oeste da capital, e divulgamos o telefone de contato, o pai já conseguiu encontrar. A Rayanara estava na casa de pessoas conhecidas. A Cunhantã está sapeca, está numa idade complicada e o pai precisa dar uma freada. mas tem que ser rápido em fazer isso. Fugiu de casa pra estar na casa de pessoas lá e ele descobriu, o pai ainda descobriu que ela estava faltando, gazetando aula, enfim, está na hora de tomar uma atitude mais drástica, mas é só uma maneira da gente dar uma satisfação pro telespectador, porque na sexta nós divulgamos o desaparecimento dela e na sexta mesmo ela foi encontrada. Que bom, que bom que foi encontrada com saúde. O de 11 e 26. Vamos em frente com o programa Agora, você que está aí do outro lado, obrigado pela audiência. Alô, Tefé, obrigado por todos os dias você se conectar com a gente. Pelo Sinal da TV em Tempo, em Tefé, canal 28, Parintins, canal 22, obrigado. Pela sintonia diária, 11 e 27, você de Quari, também sintoniza o SBT pelo canal 25. Obrigado a você que participa pelos telefones, que participa pelo WhatsApp. Agradecemos também a você que sempre está de olho nas dicas de Márcia Lasmar. Márcia! Deixa comigo, Amaral, que eu quero dar um recado pra você que está aí do outro lado. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3 da Divicon Pharma, não pode deixar de tomar esse aqui. Nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e FormaBem. Eu disse Angélica e FormaBem. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. 11 horas e 28 minutos conectado com a gente por meio dos nossos telefones. Está mais um telespectador do programa agora querendo fazer denúncias. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Fabiana. Fabiana, seja bem-vinda ao programa da comunidade. Você fala de que bairro? Eu falo do bairro Cidade de Deus. Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Obrigado pela audiência e a todos que nos acompanham no Cidade de Deus. Qual o motivo da sua ligação, Fabiana? Bom, o motivo da minha ligação é que eu gostaria de fazer uma denúncia porque a nossa rua aqui está toda destruída, não passa mais carro de polícia, não tem como entrar um SAMU, um socorro. Está toda cheia, não entra carro de lixo. Nós vamos lá na central de construção aqui no Cidade de Deus. Eles não dão nenhuma notícia e quando foi a última vez disseram que a nossa rua já estava concluída. Mas se eu mandar imagens para vocês ou um vídeo, é completamente diferente. A rua está... tem parte da rua que não tem asfalto nenhum, entendeu? A frente da nossa casa aqui está cheia de lixo porque não tem como o lixeiro entrar mais. Ou a gente tem que ter uma ladeira ou a gente pode deixar lá na principal. Mas também não é uma opção porque a gente está sujando a principal, porque não tem onde colocar. Vem cachorro, rádio, fica tudo uma porcaria. Fabiana, qual o nome da sua rua aí? É a rua São Marcos, no bairro Cidade de Deus. Agora eu faço uma pergunta. Isso aí acontece apenas na rua São Marcos ou você também observa o mesmo problema em outras ruas aí do Cidade de Deus? Não. Tem outras ruas também que estão em calamidade aqui, entendeu? E detalhe, algumas ruas que foram concluídas, mas foram as pessoas que foram lá bateram panela, fizeram mesmo manifesto, aí eles foram e arrumaram. Quer dizer que você chegou lá no Distrito de Obras, você chegou lá no Distrito de Obras e o pessoal disse que a rua estava concluída. Sim, estava concluída porque no começo da rua, porque a rua é bem esquenta, no começo da rua fizeram uma obra. Eles arrumaram o asfalto, colocaram meio fio e uma tubulação, mas o restante da rua, que é a mesma rua, não fizeram nada. Então a gente até desconfiou que fossem algumas pessoas de lá que fizeram algum tipo de negócio, porque não é possível eles arrumar o comecinho da rua e o restante da rua não fazer nada, continuar uma buraqueira, uma lambeira, as crianças com dificuldade para ir para a escola, entendeu? Não faça nada. Você tem toda razão em falar, viu, Fabiana? Obrigado pela ligação, representando a comunidade, o Cidade de Deus, um dos maiores bairros da zona norte da capital e que ainda sofre problemas sérios de infraestrutura. E a Fabiana faz uma pergunta que é muito justa, né? O que aconteceu com o material? O que aconteceu com o dinheiro da obra que a rua ficou pela metade? Parte está concluída, a outra parte está esquecida. Será que são bairros diferentes? Será que a rua da Fabiana fica na divisa entre dois bairros? O que aconteceu com o material? Alô, distrito de obras da zona norte de Manaus, o que houve? Para onde foi o material da conclusão da rua da Fabiana? Vamos fazer a pergunta para o distrito já já, diretor? Vamos ligar lá para o distrito da zona norte da capital responsável pela Cidade de Deus? Saber o que houve com o material? O que falta para a rua ser concluída? Porque essa satisfação aí não faz, não faz sentido. 11 horas, 31 minutos. Me dá a imagem do esporte aí, diretor. Agora aqui faz sentido, né? Aqui faz sentido. Vascaíno comemorando o Curuminha ali. Nasceu sem ver o Vasco campeão, mas agora já viu o time dele vencer um campeonato e tanto, né? Porque foi uma vitória muito bonita. Venceu os dois jogos, porque o time do Botafogo era um time bom. Já o meu Palmeiras, meu amigo, teve que se curvar diante do Santos, jogou mal e não cumpriu os fundamentos. Não tem muito o que comemorar, né? Não sabe bater pênalti? Não pode, infelizmente, não pode ganhar jogo. São 11h32, daqui a pouco a gente mostra como os amazonenses... Olha a torcida do Santos aí! Nossa equipe de reportagens encontrou os Santistas mega empolgados. Aí estão eles, se reunindo para torcer pelo Santos, que ganhou no Palmeiras e ganhou nos pênaltis. Ganhou bonito e merecido. Já já depois do intervalo, a gente vai falar também com os representantes de Vasco e Santos, que estão aqui na redação. 11h32, até já!